Dental Clínica, doutor Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa de hoje está arrebentando com a boca do balão, como a gente dizia no passado, né? Aqui estou recebendo o doutor Érico Cortez, vamos tirar todas as dúvidas. Vocês vão saber de tudo de ortodontia e nessa semana, a última semana do ano, a Dental Clínica está arrasando. O doutor Érico está todos os dias lá, então vamos tirar todas as dúvidas, vamos falar muito de ortodontia. Doutor Cortez, por favor, dê o seu recado logo inicialmente. Muito bem, obrigado Giovanni mais uma vez pelo convite, né? Estar aqui falando sobre o que a gente gosta, o que a gente ama, que é a ortodontia e a odontologia também. E dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez colaborando com o Papo Saudável, né? Sim, doutor Cortez que está conosco há 17 anos. Estou ficando velho, já botei a restauração na boca desse rapaz quando ele era adolescente, eu menino. Mas vamos lá. Doutor Cortez, eu quero primeiro, antes de mais nada, fazer um grande elogio a você. Porque nós temos hoje, na nossa região, todas essas cidades ao redor, e o podcast Papo Saudável, ele é apresentado em 6 rádios, em 5 cidades. E a gente tem recebido muita gente com uma reclamação enorme, que é, não, eu estou há 5 anos, há 6 anos fazendo ortodontia, e não se resolveu e tal, e tal, e tal. Pois bem, é claro, alguns pacientes precisam disso. Mas eu fiquei muito feliz em saber que a tua média, né, de sucesso, de resolver os problemas, está variando entre um ano e um ano e meio. Ou seja, na grande maioria dos casos, você começa a fazer a ortodontia hoje, um ano depois o problema está resolvido. Qual é o milagre, doutor? Tem algum milagre e o que é que está acontecendo? Na verdade, Giovanni, a gente sempre tem buscado, né, ser o mais objetivo possível, tentar tratar os pacientes de uma forma muito objetiva, muito incisiva, e buscando sempre resolver logo. Então, essa é a nossa finalidade. Em alguns casos, a gente lança a mão de um aparelho mais sofisticado, que faz com que esse tempo de tratamento seja bem reduzido, como é o caso dos aparelhos autoligados, né, que é uma excelente opção para reduzir tempo de tratamento. A gente consegue, dependendo do caso, dependendo da indicação, a gente consegue reduzir o tempo em até metade do tempo normal, comum. E em outros casos em que não há necessidade de lançar a mão desse aparelho autoligado, a gente pode lançar a mão de um aparelho convencional, os casos mais simples que a gente também consegue um tempo muito bom, um tempo muito reduzido de tratamento. Coisa que a gente não observa por aí, né? Sim. Muitos pacientes chegam perguntando quanto tempo, em média, demoraria o tratamento, e aí, dependendo do caso, a gente sempre avalia e passa para ele em torno de um ano, um ano e meio. Claro que isso não é regra. Isso aí são situações e avaliações. Sim. Existem casos que há necessidade, sim, de passar um pouco mais de tempo. Tem uma criança em desenvolvimento que precisa de um tempo de observação. Tem outros que o caso é mais complexo, que realmente há necessidade de um tempo maior. Tem outros em que o caso é cirúrgico, que também precisa. Mas essas aí são as exceções. A maioria dos nossos pacientes, a gente consegue reduzir muito o tempo de tratamento. E tem sido, graças a Deus, muito bom, muito bem aproveitado esse tempo de atuação, de fazer as movimentações, né? E aí consegue chegar ao resultado num tempo muito curto. Maravilha! Na verdade, falando num português bem claro, a gente não enrola, a gente não fica enrolando, a gente vai direto ao ponto. A gente quer resolver e deixar o paciente feliz. Eu fico muito feliz em que você esteja conosco. Você foi uma grande aquisição na nossa clínica. Doutor Érico Cortes, inclusive agora, lá em Mossoró, que ele é atende em Mossoró, a Sul e Natal. Eu pensava que eu fazia, rodava muito, ele roda muito mais que eu, né? Na estrada. E assim, lá em Mossoró, ele está indo, inclusive, para a própria clínica dele agora. Está indo para a estrutura que ele preparou, para que vai... Eu não sei se vai ter o seu nome, como é que você vai fazer, Érico, mas fiquei muito feliz em saber que você está lá na sua clínica. E a gente, no futuro, vai falar um pouco mais sobre isso daqui. E em relação à Sul, nós temos na nossa clínica o único ortodontista que, além da especialização, que ele é especialista em ortodontia, não é qualquer coisa, e já há quase décadas, no final das contas, né? Nós temos também um homem que é especialista em radiologia. E alguém vai me perguntar por que danado é que tem a ver radiologia com a história. Porque a ortodontia, ela precisa de mais da radiologia. Ela precisa daquela chamada documentação ortodôntica, né? Aquelas radiografias que se faz para saber se o paciente já terminou de crescer ou não e os pontos que precisam ser trabalhados. E na dental clínica, nós temos também o nosso próprio documentação. Nós temos o nosso próprio tomógrafo, nossa própria radiografia, de forma que a gente consegue oferecer tudo isso para o paciente. Então, Érico, fica muito à vontade. E agora, notícia boa em primeira mão para você. Nós vamos começar a trocar aqueles consultores, tá? Então, assim... Isso aí é muito importante, né? A questão da radiologia junto com a ortodontia. Porque a gente conseguiu estreitar, encurtar o caminho, né? Muita gente, quando vai fazer uma avaliação ortodôntica e o seu ortodontista solicita a documentação ortodôntica, o paciente vai a uma clínica de radiologia, faz o exame. Depois de algumas semanas, às vezes até 15 dias, chega o exame no ortodontista para poder iniciar esse tratamento ortodôntico. Pelo fato de termos aqui na clínica já, no caso, no meu caso, que já sou ortodontista e radiologista, a gente não precisa esperar esse tempo. Então, é tudo feito de uma forma mais instantânea, né? O paciente chega no consultório, a gente solicita a documentação, ele faz na mesma hora a documentação, porque aqui a gente faz a documentação ortodôntica. Eu avalio como radiologista, vendo os pontos a ser levado em consideração e ver toda a fase de crescimento e desenvolvimento, se o paciente ainda está nessa fase ou se já passou, se já passou as inclinações dentárias, o que precisa ser feito. Fazemos uma análise facial do paciente através das fotografias e com isso a gente pode ver e diagnosticar melhor esse problema que o paciente tem. Junto a esse diagnóstico, quando a gente tem esse diagnóstico na mão, que é feito na mesma hora pelo profissional radiologista, né? E passado para o profissional ortodontista, que é o mesmo profissional. Exatamente. O que pode fazer tudo isso no dia, né? É, e aí tudo isso é feito de forma instantânea, né? Então, ah, mas esse caminho é muito longo. Em outros cantos, sim, porque são profissionais diferentes que faz. Aqui na Dental Clínica, nós temos o mesmo profissional que faz todos esses pontos aí, né? E aí a gente pode encurtar esse caminho entre fazer a documentação ortodôntica até colar o aparelho ortodôntico. Perfeito. E salientando mais uma vez que essa semana, que é a última semana do ano, nós temos o doutor Cortez, o doutor Érico Cortez aqui todos os dias. Então, corram para cá. Você quer um tratamento ortodôntico com qualidade? Aquele tratamento que você resolve rapidamente, como ele mesmo falou, o objetivo, né? Venham para cá. Nós temos, somos os únicos a poder oferecer documentação ortodôntica que vai ser avaliado pelo radiologista e pelo ortodontista no mesmo dia. E é sendo a mesma pessoa, né? Isso, exatamente. Eu acho muito legal, é, que a gente tem um contato muito interessante, né? Muitas vezes os pacientes chegam para nós, ah, eu gostaria de fazer um implante, por exemplo. Eu sou implantedontista, então eu digo, não, não, vamos tentar resolver primeiro esses lentes que estão fora de posição e tal. Aí, normalmente, eu brinco dizendo que é uma cartinha de amor que eu vou mandar, né? Aí eu faço uma cartinha lá, ah, o ortodontista. Aí eu digo o que quero. Eu já confio tanto em Érico, e eu quero dizer isso, deixar isso muito claro, que ele está conosco há 17 anos, e a gente já teve no passado, eu estou formado há 33, quase 34 anos, e a gente já teve no passado outras pessoas que fizeram ortodontia. Ninguém teve a tua qualidade. Estou puxando aqui muito a tua sardinha. E o resultado é que hoje eu confio tanto que eu faço essa cartinha e não me preocupo mais, porque eu sei que vai ser feito daquela forma, sem complicações, de uma forma objetiva, como você falou agora há pouco, e que a gente resolve o problema. E o paciente fica extremamente feliz com aquilo, não é verdade? Isso. É super importante essa relação do profissional que vai executar todo o tratamento com o ortodontista, porque a ortodontia, ela prepara os dentes, o posicionamento, para o que vai vir depois. Muita gente me pergunta, o implante eu faço antes ou depois do aparelho? Depois. Por quê? Porque primeiro eu vou organizar tudo, os dentes na posição certa, para depois chegar com o implante e botar na posição, tomando como referência o novo posicionamento dos dentes. Eu costumo muito dizer que ninguém começa a arrumar uma casa pelos móveis. Você começa a arrumar a casa pela reforma. Então primeiro você muda a parede de canto, você aumenta um cômodo ou diminui, dependendo da sua necessidade. Você levanta a casa um pouco mais, você troca telhado, você faz tudo, forra, deixa toda prontinha para depinta, bota piso para depois botar os móveis na boca, é da mesma forma. Então a gente posiciona os dentes, tira um dente de uma posição para outra, que é mais favorável, organiza, melhora a estética, os dentes que são desalinhados, a gente alinha, nivela tudo, deixa todo prontinho para depois chegar com o novo dente, que é o dente do implante ou os dentes quando vão ser feitos facetas ou qualquer outro procedimento. Isso aí, essa relação, não só deixa mais bonito o sorriso, mas ela simplifica a reabilitação. Ela faz com que você não precise transformar dentes em fazer peças mirabolantes para poder alcançar aquele objetivo. A gente deixa uma reabilitação mais enxuta, e isso é muito importante. A ortodontia tem esse poder de deixar tudo muito bem organizado para enxugar mais a reabilitação no futuro, a estética e todo o procedimento que você desejar fazer. Maravilha, eu estou sabendo, o pessoal da Dental Clínica me passou aqui, que a gente tem um combo, um combo de produtos e serviços que estão sendo oferecidos. Então, é a hora, é a hora. Se você quer saber sobre ortodontia, como fazer um combo, um pacote, digamos assim, relacionado ao tratamento ortodôntico, a documentação ortodôntica, por favor nos visite, estamos lá à sua espera. Érico, estamos num período muito interessante, que é a última semana do ano, muita gente de férias, né? E muitos pré-adolescentes que se sentem, às vezes, meio intimidados pelo sorriso, os dentes que estão fora de posição, o canino que não nasceu, algo parecido. E alguns ficam tristes e tímidos, e os psicólogos e psiquiatras, muitas vezes incentivam a que se faça aparelho ortodôntico, porque muitas vezes há necessidade de melhorar a autoestima. Às vezes a autoestima não está tão elevada por causa de um detalhe estético, né? E assim, essa idade, sei lá, vai 12, 13, 14 anos, que é quando o pré-adolescente começa a pensar no sexo oposto, né? Tipo, o menino começa a pensar em se apaixonar pela menina, a menina começa a pensar no menino e por aí vai. Qual a idade mais interessante para a gente começar a fazer aparelho ortodôntico? Esse tempo aí é aquele velho tempo da paquera, né? Exatamente. É quando começa aquela troca de olhares, aquele negócio todo. E aí, realmente, todo mundo quer se sentir mais bonito, né? E sempre, um dos pontos principais é iniciar pelo sorriso. Uma higiene bucal bem feita, uns dentes bem alinhados, uns dentes bem organizados, clareados. Então, isso aí melhora e muito a autoestima. E normalmente eu recomendo esse início de tratamento o quanto antes, né? Claro que não quando é criança demais, porque tem alguns problemas que não há necessidade de se tratar quando criança. A gente iniciando um tratamento na fase de criança infantil, muitas vezes a gente faz com que o tratamento se torne muito longo, muito duradouro. E isso não é o nosso objetivo. A gente quer um tratamento mais objetivo, mais sucinto, mais incisivo e rápido, né? Então, eu indico muito ali a média de tempo, mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, às vezes 13. Dependendo da situação, até com os 15 pode, dependendo do problema, entendeu? Mas quanto mais cedo começar, melhor, porque resolve logo e melhora essa questão da autoestima, que hoje é levado muito em consideração. A gente estava até conversando aqui sobre a questão das redes sociais hoje em dia, que está muito em alta, as pessoas olham e querem, desejam, né? As coisas de uma forma muito absurda. Então, vê no outro aquilo e quer. Então, vê um sorriso bonito em alguém e quer ter um sorriso bonito também. Vê aquela pessoa tendo oportunidades através do sorriso, né? E aí quer também aquilo ali. Então, nada melhor do que iniciar um tratamento ortodôntico, corrigir aqueles dentes mal posicionados que existirem e com isso ter uma abertura de portas para novos objetivos, novas situações na vida da pessoa. Perfeito. E começando de preferência com a qualidade dental clínica, o doutor Érico Cortez. Enfatizando que nessa semana vocês precisam conhecer esse pacote de serviços e produtos da ortodontia. Entrem em contato conosco, nos visitem e vocês vão gostar muito do que vocês vão ver. Falando sobre essa parte de limpeza, que alguns dos pacientes, às vezes, têm uma certa dificuldade em fazer limpeza e tal. E eu quero enfatizar um ponto, que é a evidenciação de placa, que ajuda bastante, que é passar um corante, uma tinta na boca do paciente para que ele possa ver onde é que ele não está escovando muito bem. E até onde eu sei, acho que nós somos os únicos a fazer isso na nossa região. E é algo que também ajuda muito. Então, se você é pai ou mãe de um paciente nosso que seja o usuário de aparelho ortodôntico, ou se você usa o aparelho ortodôntico, saiba que a limpeza que é feita na dental clínica tem um grande potencial de ajudá-lo a evitar cáries, né? Porque não adianta de nada a gente deixar os dentes todos posicionados e depois entupidos de cáries. Claro que nós não queremos isso, né? Mas, doutor Cortez, vamos falar um pouquinho mais. Então, assim, se a gente... Alguns pais me procuram com a idade dos filhos muito pequeno, tipo 7 anos, 8 anos, isso não seria indicado de verdade a parte de ortodontia, né? Ainda está com muito dedo de leite, é isso mesmo? Isso, é. Deixa eu só fazer uma observação na questão da evidenciação de placa, né? Sim. E ressaltar aqui a sua importância. A evidenciação de placa é muito importante porque quando o paciente chega no consultório, muitas vezes a gente diz assim, você está escovando os dentes, ele diz assim, eu escovo, escovo três vezes ao dia e muitas vezes escova. Só que a técnica que está sendo utilizada naquela escovação não é a técnica perfeita, não é a técnica boa para se remover toda a placa, toda placa bacteriana que existe ali inserida, certo? Então, a evidenciação de placa, ela é importante para quê? Para mostrar onde está sendo, onde se peca na higienização, onde você deixa a desejar na higienização. Então, você chegou lá, evidenciou a placa, você vai poder demonstrar para o seu paciente onde é que está deixando a desejar na higienização. Vai poder mostrar se ele está passando o fio direitinho, o fio dental, se ele está deixando de passar o fio dental, se a escovação dele está sendo de forma correta ou deixando a desejar também. E com isso, a gente consegue dar uma orientação melhor aos nossos pacientes, não é isso? E fazendo com que ele possa prevenir as cáries, remover aquela placa bacteriana e gerar problemas mais graves no futuro. E voltando agora ao tempo, ao quando iniciar o tratamento, você falou que tem algumas mães que procuram logo cedo. Porque às vezes as mães, elas têm que entender o seguinte, existe uma fase, que é a fase de troca de dente, que é a primeira transição que tem, que é ali por volta dos seis até mais ou menos uns oito anos em que eles trocam, principalmente os incisivos, e nascem os primeiros molares permanentes. Nessa fase, já são dentes de adulto em face de criança. E muitas vezes isso aí fica desproporcional. E muitas mães procuram o ortodontista para quê? Querendo diminuir aquilo ali, diminuir os dentes, melhorar o posicionamento. E muitas vezes, iniciar um tratamento ortodôntico, eu falo do ortodôntico, nessa fase, é contraindicado. Porque os caninos, às vezes, estão numa posição em que não permite movimentação dos incisivos laterais, que está logo vizinho. E se essa movimentação acontecer, a gente pode gerar um problema no futuro, até de reabsorção radicular, que é o desgaste da raiz do dente permanente. Nesses casos, a gente aguarda um pouquinho, deixa desenvolver um pouco mais, e aí poder realmente diagnosticar correto. Doutor Érico, mas tem alguma situação que precisa iniciar o tratamento ortodôntico nessa fase? Tem, em alguns casos, que a gente precisa lançar a mão de um aparelho ortopédico, ou seja, movimentar o osso para poder encaixar melhor a mordida. Aí a gente lança a mão desse aparelho ortopédico para poder já não perder o tempo de desenvolvimento. Porque se a gente não entrar no tempo certo, entrar antes ou entrar depois, a gente perde esse filho do desenvolvimento ósseo. E aí a gente vai perder também em desenvolvimento dentário. Maravilha! Temos tempo para mais uma pergunta. E eu gostaria que você, por favor, nos falasse sobre os tipos de aparelhos que existem. E se nós... Acredito que temos tudo aqui na Dental Clínica, graças a Deus. Mas o que seria vantagem de cada um deles? Vamos lá! Hoje a gente tem vários tipos de aparelho ortodôntico, certo? Vamos iniciar do mais simples para o mais complexo. Quando eu falo do mais simples, me refiro também à questão estética. A gente começa pelos aparelhos convencionais metálicos. Qual é o aparelho convencional metálico? É esse aparelho comum que você vê na boca de todo mundo. A maioria usa. E que tem aquelas borrachinhas coloridas, que você fica trocando as borrachinhas e tal. Perfeito! É o primeiro. Segundo, convencional estético. Também ele já é mais estético, mas ele também é convencional. Usa aquelas borrachinhas. Lembrando, os aparelhos convencionais, eles têm um tratamento com um tempo um pouquinho maior. Certo? Então é um que leva mais tempo de tratamento. Logo em seguida, a gente vem em sofisticação o aparelho autoligado metálico primeiro, que não é tão estético, mas ele faz com que seu tratamento seja mais rápido, conseguindo um resultado em um tempo menor. E logo depois, um aparelho autoligado estético, que ele consegue chegar num resultado muito bom, rápido também e tem uma estética de um aparelho porcelana. Lembrando que o aparelho autoligado e o aparelho convencional, todos eles são colados por vestibular, ou seja, pelo lado de fora dos dentes. Então é aquele aparelho que quando você sorrir, dá pra ver. Certo? Esses são os quatro primeiros tipos. Logo em seguida, a gente tem os aparelhos linguais, que são os que são colados por trás. Certo? Esses aparelhos, eles são aparelhos que têm uma sofisticação muito grande, só que ele gera um certo desconforto, porque a língua fica batendo a todo momento e aí o paciente às vezes se queixa desse ponto. Mas são aparelhos que resolvem muito bem e tem a grande vantagem dele, a grande busca por eles é a questão estética. Logo depois, a gente tem o 3D-Bot, que é um aparelho que a gente usa um fio pra movimentar esses dentes e ele tem uma particularidade muito importante, que ele tem ausência de brect. Então ele não tem brect, esse aparelho, certo? É um aparelho que é colado por lingual também, é por trás, não aparece, ou seja, estética 100% e não tem brect, não incomoda a língua. Só que alguns casos dele tem uma certa limitação. Logo depois do 3D-Bot, a gente tem as placas alinhadoras, que são aparelhos com estética muito boa, também com ausência de brect e faz com que haja a movimentação muito bem. Só que as placas alinhadoras são aparelhos removíveis, então para se usar os alinhadores, a gente precisa muito da colaboração do paciente. Eu quero agradecer a sua vinda e, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que para mim é uma honra e um prazer enorme estar aqui falando. A gente gosta de falar de odontologia e dizer que essa semana, que é a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro, estaremos aqui todos os dias. Maravilha. Então a gente vai estar aqui atendendo todos os dias de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da noite. Isso. Certo? Então, você que precisa de atendimento, venha, inclusive, com esse novo pacote de ortodontia que está para ser mostrado aos nossos pacientes, tem várias vantagens para vocês que quiserem iniciar o tratamento ortodôntico. É só procurar a gente e vai se surpreender com o que vocês vão saber. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta. Próxima semana.